Algo está sentado no tronco E ao bordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Poderoso 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Seja a glória do céu. Seja o domingo. Séculos do século. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.